É isso aí, Gauja Correu notícia, deu um gaúcho, lá na estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro, foi maldomado e ficou redomão Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer piano Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância, topar o desafio, correu o ato na população Eles sabiam que era o boliviano e o que ia trocar naquele cavalo Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo ruiu Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha e teve um arrefil Botei a ponta da bota no estrivo, algum gaiato por perto sorriu Ainda diziam comigo, eram oito, que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tornilho negro, perrala na esfora, por vinte horas ninguém lá não viu Mas eu avancei o bichinho, tio Mais um alego, pingo, porco ouviou Monchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando o morto pela invernada Compraram vela e fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia noite mais de mil pessoas, desistiu da busca desacorçoada Dali a pouco houve um tropéu, olharam o campo em noite em luarada Eu vinha vindo no Tornilho negro, feliz saboreando a marcha trojada É, que bicho cai fora Molhei a perna na frente do povo, deixei a rede arrastar na alcafinha Banhado em pranto, o Tornilho negro, ficou bastando em rodadeiro Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha me falou assim Vem aprovar a marcha do Tornilho, faça o favor e monta e decepção Andou no pingo mais de meia hora, deu uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa meu Tornilho negro, que é mais uma história que chega ao fim As que eu expor e o danado, eu ia a noite inteira acompanhar A brincadeira A brincadeira Música Amém.